Hoje tem estreia aqui no Melhor do Brasil. É o quadro que já tá dando o que falar na internet. Leroy Merlin Transforma. Olha aí na sua casa, quer ver? O que você gostaria de mudar na sua casa, por exemplo? A sala? A cozinha? O quarto? O jardim? Pois é, Leroy Merlin Transforma. Não só o ambiente não, mas o seu estado de espírito também. Eu e o Humberto, nós estamos prontíssimos pra começar. Não é mesmo, Humbertão? Sempre pronto, chefito! E a história de hoje vem de São Paulo! É a primeira de muitas que a gente vai contar por todo o Brasil. A história de hoje é da Valdimeia. Ela tem 64 anos e tá passando por um momento especial da vida dela. Um momento de renovação. Ela acaba de vencer a luta contra um câncer de mama. E depois dessa batalha, ela tá literalmente colocando a casa em ordem. O sonho da Valdimeia é reformar a sala do apartamento dela. Merece, né? Se de um lado tem o sonho da Valdimeia, do outro tem o desafio. Vem pra cá, David! Vou apresentar pra vocês o David, que vem de onde? De Varginha. Varginha, Minas Gerais. É estudante de arquitetura, né? Isso, estudante, terceiro ano de arquitetura. Agora uma pergunta. Você é parente da Valdimeia? Não, então, Humberto. Eu não conheço ela pessoalmente ainda. Não conhece a Valdimeia? Não, só por fotos mesmo. Por acaso você já esteve na casa dela? Não, ainda não visitei lá. Melhor explicar, né, gente? O David foi o felizardo. Baseado nas fotos da sala da Valdimeia, que ficaram expostas no site, ele bolou um projeto bacana e foi o escolhido. Ele que vai deixar a sala da Valdimeia linda, linda de se ver. Então, boa sorte. Tá feliz? Muito feliz. Vamos lá. Só que é o seguinte, cara, você tem 42 horas para deixar a sala da Valdimeia linda, linda, ok? Ok, vamos lá. Então faz o seguinte, corre para a loja aqui, eu vou dar a notícia para a Valdimeia que ela está na TV. Boa sorte. É, meu amigo, se vira, viu, David? Mas vem cá, e a Valdimeia, hein? Humberto foi correndo para a casa dela contar. Olha, correu, inclusive, para ver se escapava da chuva. Será que ele escapou, hein? Vamos ver. Chegamos, Rodrigo Faio, finalmente, debaixo de chuva. Aqui estamos, Vila das Mercês. É nesse condomínio de prédios que mora a Valdimeia. Só que é o seguinte, não dá para entrar assim, né? Sem avisar num condomínio. Porque, ó, tem catraca, tem porteiro. Então eu tenho um plano. Quer saber? Olha só, ó. E a cereja do bolo. Ou melhor, da pizza. A gente chegou aqui para entregar uma pizza para a Valdimeia. Aliás, para a Valdimeia não, para o Murilo e para a Alice. São os filhos dela, que legal. Não, não, não são os filhos dela, não. Não? São os cachorros. Cachorro com nome de gente? É, vai saber. Eu ouvi dizer que tudo tem nome de gente na casa da Valdimeia. Agora, só falta o porteiro autorizar. Aguenta aí que eu vou levar um papo com ele aí. Ô, amigão, tudo bem? Ô, maravilha, já topou? Deixa eu só conferir aqui. Ah, que delícia, hein? Tá cheirosa, hein? Vamos lá, então. Com licença, hein? Chove. Murilo e a Alice. Oi. É da pizzaria Bom Pra Cachorro. Oi. Valdimeia? É daqui que você pediu a pizza? Hã? A pizza aqui pra cachorro? Foi você que pediu? A gente ficou emocionada, né? Porque é coisas que a gente deseja tanto e aconteceu. Obrigada. Valdimeia, e essa é a sua famosa sala, é? Ah, ela é espaçosa, hein? É espaçosa, mas vai ficar melhor ainda. É? Tá precisando de um trato? Ah, tá precisando pra mim ter uma energia boa, pra receber as pessoas bem aqui. E essa moça bonita, quem é? É minha filha, a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Tudo bom. Como vai? Tudo bom? Tudo bom? Bom, já que você sabe o que a gente tá fazendo aqui, acho que eu não preciso mais desse disfarce ridículo, né? Essa parede verde, então, é que irritava a senhora, né? Isso, isso. E o piso, hein, dona Valdimeia? Eu vi que tem uma rachadura grande aqui, né? Isso, ali, olha. E tá descascada a parede lá, dona Valdimeia? Você disse que no ano passado, né, teve uma fase difícil da sua vida, né? O que foi exatamente? No final do ano de 2012, em setembro mais ou menos, eu descobri que eu tava com câncer na mama. É muito triste receber essa notícia, mas ainda eu chorei, assim, algumas horas, porque depois eu falei, eu não posso mais ficar chorando e não enfrentar a realidade. Eu quero saber de tudo o que tá acontecendo comigo. A gente leva um choque, né, que cai o cabelo da gente, tudo, mas eu falei, não, eu vou enfrentar. Ah, eu pensava muito na família mesmo, posso ser uma pessoa, mas eu pensava muito nos meus cachorros. E eu sentia muita agonia de ficar dentro da sala, porque eu via essa sala, sabe, toda verde, toda assim, não era confortável, sabe? Eu me sentia muito triste. Eu fiz todos os exames agora em dezembro, dezembro e janeiro. Graças a Deus não deu nada e eu tô, assim, com o pensamento positivo que eu vou sair dessa. Olha que maravilha, já saiu dona Valdimeia, já saiu. Se Deus quiser, a senhora ainda vai viver muito, viu? Vai viver muito. E sabe como? É. Numa sala nova. Essa sala é grande, eu acho que vai dar trabalho pro nosso amigo David, hein? Vamos dar uma olhadinha como é que ele tá se virando? Bom dia, senhor, bem-vindo a Leroy Merlin. Eu queria dar uma olhada no títulos de iluminação. Então, começa aqui, ó. Eu tenho esses modelos, que são os mais clássicos. Eu queria algo mais neutro pra não ficar muito pesado. A senhora tá preparada pra ter uma nova sala aqui na sua casa? Ah, tô preparadíssima. Só que é o seguinte, a gente tem que sair, tem que sair pro David trabalhar, vamos? Verdade, vamos sair. Então, vambora enquanto o David... Já começou a trabalhar, vambora. Vamos embora. Vamos liberar a sala aqui, hein? Pronto, pronto, ó. Uma linha na mão, tudo pronto pra gente zarpar. Tchau, gente. Ei, a gente ia esquecendo aqui, ó, do Murilo e da Alice. Vem, turma, vamos, vamos, vamos. Vem, vem, agora sim, tchau. Tchau. Pois é, gente, agora é mãos à obra. O David só tem 42 horas. Então, galera, vamos correr, hein? E aí, pessoal, bom dia, bom dia. Ah, eu gostaria que mudasse as paredes, o chão e a posição dos mortos. Pra troca de pisos, eu sugeri um piso laminado. Já nas paredes, que tem um tom esverdeado escuro, eu coloquei cores claras, coloquei sala de estar na entrada e sala de jantar próximo à janela para ter mais claridade. Ah, eu imagino que vai ser, assim, um lugar, assim, que eu vou me sentir muito bem. Eu não vou esquecer mais esse momento. Tá sendo uma magia pra mim. E chegou a hora da Valdimeia conhecer a sua nova sala. Vamos conferir? Então roda aí, vamos ver. Como que tá o coração? Ai, tá acelerado. Tá muito acelerado. Então vem aqui. Posso abrir a cortina? Pode. Tem certeza? Tenho certeza. Ai, tô louca. Então vamos lá. Atenção. Já. Sua sala nova. Leroy Transforma. Ai, que lindo. Ai, que bacana. Obrigada, Leroy. Obrigada, Melhor de Brasil. Obrigada. Nossa, tá linda. Vamos comparar, então, o antes e o depois. Ali, naquele canto tinha o quê? Tinha a mesa. Tinha uma peça. Tinha uma peça. Isso. Isso. Vaso. Graças a Deus que foi embora. A senhora viu o detalhe ali, ó? É uma homenagem. Ah, meu Deus do céu. Nossa, eu nunca pensei. Eu tô quase que eu tô no céu. Tá muito linda. Nossa. Ai, que joia. Ai, obrigada. Eu não quero chorar, mas tá muito linda. Ai, olha aqui. É, dona Valdimé. Sabe pra quem que é? É pros meus cachorros. Que coisa mais linda. O chão eu não tinha visto. O quê? Você não tinha visto esse chão? Eu não tinha entrado assim, eu não tinha reparado. Vamos andar no seu chão novo. Meu Deus, que lindo. Ela não viu o chão novo. Caia. Eu tava muito ansiosa. Ai, obrigada a todos. Passou? Passou. Eu quero... Ai, nossa, se eu tiver a vida inteira pra agradecer, acho que seria pouco. Porque foi tudo tão maravilhoso. Ó, só que agora eu quero apresentar pra senhora o responsável por tudo isso. Ai, eu tô louca pra conhecer. Quer ver só? Ó, David. Ai, obrigada, David. Tá emocionado, David. Muito obrigada, David. Pessoal, eu quero falar uma curiosidade pra vocês. Tudo tem regra aqui, né? O nosso quadro tem uma regra interessante que o David tinha uma verba pra trabalhar. De quanto? Sete mil reais. Sete mil reais. E você gastou quanto? Gastei seis mil novecentos noventa e dois e sessenta e seis centavos. Uau! Tudo comprado dentro da Leroy Merlin? Tudo? Isso, tudo escolhido lá, especialmente pra dona Valdimeia. Olha só. E ainda sobrou quase sete reais, dona Valdimeia. Acho que a gente pode ir lá tomar um cafezinho ainda, hein? Isso. Ô, Luana, vem curtir a sala nova aqui. Venha dar um abraço na sua mãe. É isso aí, gente. Esse foi o primeiro de muitos. Leroy Merlin Transforma. A gente se encontra em outro ponto desse país. Obrigado, gente. Curta bastante, viu? Tchau, gente. Que linda que ficou a sala, né, gente? Agora você que tá me vendo, curtiu o Leroy Merlin Transforma? Então, olha, presta atenção. Se você também quer participar, você vai entrar no site r7.com barra Leroy Merlin Transforma. Vai contar por que que você quer transformar o seu cantinho e vai mandar uma foto do espaço, viu? Ah, e estudante de arquitetura também pode participar. Entra lá no site e você vai ver como participar, beleza? É isso aí, galera. Leroy Merlin Transforma. Participe!